E os municipários de Porto Alegre vão entrar em greve a partir da zero hora desta terça-feira. Segundo a assessoria de imprensa do Simpa, o sindicato dos municipários de Porto Alegre, todas as secretarias devem parar. As escolas municipais também não terão atividades, no entanto, serviços essenciais, como postos de saúde e coleta de lixo, devem ser mantidos. A previsão da paralisação é de se estender por três dias. Na quinta-feira, uma nova Assembleia deve definir os rumos da categoria e discutir a pauta de reivindicações, como a questão salarial, reposição da inflação, aumento do valor do vale e alimentação, entre outros pontos. A proposta apresentada pelo governo foi rejeitada na Assembleia no dia 2 de junho. Os municipários de Porto Alegre estarão concentrados no passo municipal na manhã desta terça-feira, às 9 horas. A partir dali, deve ser organizada uma caminhada pelas principais ruas do centro de Porto Alegre.